E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola. Uma receita fácil, barata e muito gostosa. Vale a pena conferir. Bora pro vídeo? Sou e sou, meu rapaziada. Dereve-se, pega o pessoal do bagulho, manda um link aí pra nós. Faça a mesma ideia. Vendedor de amendoim. Canal Parafernalha. Aí ele chegou e falou assim, me coloca pra trabalhar de manhã, que é o horário que eu não rendo, é desperdício. Olha, cara de pau. Se as empresas fizeram o que eles querem, eu falei, com licença, casal, com licença aqui, deixar amendoimzinho aqui pro casal, ó. Casalzinho 20, valeu. Obrigada. Enfim, o que ele tava falando antes disso mesmo? Ele tava reclamando, tinha que acordar assim. Ah, lembra aí. Aí, na reunião anterior, ele falou a mesma coisa, só que... E aí, casal, vamos dar uma moral aqui pro amigo? Dar uma fortalecida aqui, pegar uns amendoins, vamos? Faça até uma promoção pro casal, um é três, três por dez, vamos lá? Ah, não queria não, valeu. Tava ruim, moço? Não, eu só não tô muito afim de amendoim. Ah, mas comeu aí, né? Ah, tava pra provar aí, né, gente? Entendi, mas a madame gostou, ela que tá comendo até agora, ó. É, que o moço não pode gostar, mas a namorada com certeza quer, não quer? Ela não é minha namorada, não. Ah, não é namorada. Mas com todo o respeito aqui, posso falar um negócio com todo o respeito, moço? Madame, assim, ó, gata desse jeito, pô, gostosa aqui, eu beijaria essa madame direto. O senhor nem pra comprar um amendoinzinho pra madame, aí fica complicado, aí vai ficar nessa amizade aí direto, pô. Ah, já sei. O senhor é daqueles moços que chama a madame pra sair e pede pro final rachar a conta contigo, né? Quer amendoin ou ficar com esse... Ficar com ele. Não, o amendoin. Não, não, não quero. Quer o quê? Amendoin ou ficar comigo? Ficar contigo, quer amendoin, a madame quer, não quer amendoin? Não, não quero amendoin. Como é que a madame não quer? Tava comendo, tem até amendoin preso no dedo. Ah, eu comia porque você deixou aquilo. Não, mas pera, gente, não divertou, não. Ela ia falar se ia ficar comigo ou não. Vai ficar nesses papinhos assim, não vai ficar com ninguém, não. E cá, você não tem outras mesas pra vender amendoin, não, é? Tô na hora de almoço. Tá de noite já. Acordei tarde. Ah, mas você não tem que ir pra outro lugar, sumir daqui? Vai querer o amendoin? Não. E aí, madame? Sai daqui! Ô, ignorância, tudo bem, então, vou sair, pô. Desculpa, então, não vai ficar com ela mesmo. Mas... E aí? E aí, o quê? Você quer? Quer ficar com você? Aham. Então... Desculpa. Chupa, otário! Então, você bebeu quantos choppies mesmo, hein? Dois. Ah, então tá batendo certinho com a conta aqui. Deu 30 reais pra você, tá? Quanto? É, dois choppies, meia batata e uma dentada no croquete. Aham, aham, o quê, pia? Arrasta o bagulho aí. Aham, não vai nem te ouço, isso aqui é a pá. É a pedida de amendoin é esse mesmo, mano. De fama, eu gosto com a cara de amendoim, então eu sempre compro. Mas os caras é bons de porra, bons de conversa, filho. Ah, os caras é cria. Ah, pedida de amendoim. Os caras é de bala, água, esse barulho assim, filho. Ah, cara, é sinal. Isso, só cria. Fala, maluco, tem a lágrima do caralho. Ah, caralho. Outro já quer, gente quer pegar a mina. Ah, caralho, de bobeira. Se fudeu, otário. Esse maracujá é engraçadinho. Maracujá é o Instagram desse mano aí que tava fazendo o vendedor de amendoim. Esse mano é engraçadinho. Te falo, esse mano é engraçadinho. Marola. Marola, esse idô que tava na mesa também, eu tô ligado no Instagram. Vários vídeos dele para a final de pós de fundo de caralho já. Esse mano também é da hora. Mas esse que tava indo amendoim é muito engraçadinho. Gostei do vídeo, da hora. É mais ou menos assim mesmo que acontece. Tipo, falo. Roubaram a onda. Vamos de nada. Beijo muito, beijo o que vocês acharam. Estamos juntos misturados para a indústria do Narcrials. Falei um bagulho top para não gravar aquele react. E enorme a tropa. E aí? E aí? Tchau.